Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cal Silva, eu sou arte-educador, sou professor de artes circenses. Hoje a gente vai falar dessa arte milenar, a arte do circo. A arte circense é como uma árvore cheia de galhos, como um galho pode representar, por exemplo, os acróbatas ou outros bailarinos. E o que a gente vai falar é sobre um desses galhos, o malabares. Lembrando que o malabares, além do galho, tem várias folhinhas e a gente vai falar sobre algumas delas. A gente pode começar com o tule. Joga ele para cima e pega com a outra mão. Joga ele para cima e pega com a outra mão. Além do mais, é muito divertido. Quando você pegar um pouquinho de habilidade, a gente usa dois tules. O que a gente vai fazer? Um X na frente do nariz. Joga esse aqui, olha o X. E o outro aqui, cada vez. Joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. Quando você pegar o jeito da coisa, aí a gente passa para o terceiro ator. Segura ele no meio. Segura ele assim, olha, no finalzinho da mão. O que você vai jogar na ponta do dedo. Joga, joga, pega, pega. E fica bem colorido. Um dos materiais mais tradicionais do malabares é a bolinha. Bom, eu comecei como todo mundo, com laranja, limão. A arte do malabares é a arte de lançar objetos ao ar. Você pode fazer isso com o limão, com a laranja, como você quiser. O processo é o mesmo do tule. Você joga ele, vai passar na frente do seu nariz e deixa ele cair. Percebe que a mão está com os dedos para fora. Ele vai cair naturalmente na sua mão. Joga, pega. Quando você for passar para a segunda bolinha, as duas bolinhas devem estar no ar, mas você não joga ao mesmo tempo. É joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. Ok? Quando você se acostumar com uma laranja e com um limão, para poder ficar mais fácil, você escolhe um. Eu vou escolher o azul. E eu vou começar sempre com o azul. Joga, joga, pega, pega. Olha o azul agora, no meu caso, na minha mão direita. Joga, joga, pega, pega. Agora, ele está na minha mão esquerda. Joga, joga, pega, pega. Quando você pegar a mão disso, prepare-se para poder ir lá no circo, circo de solé, pedido. É tudo seu. Você vai colocar as duas na mão. Prende aqui atrás. Começa com a mão que tem duas. joga, joga, pega, pega. Joga, joga. Joga, 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 pega, pega. Essa jogada, no circo, ela se chama cascata. É o que lembra, né? Ela caindo. Aí, depois, você pode mudar alguns números. A bananinha, a falsa. A bolinha de rebote, a grande diferença é que ela retorna. Você pode usar aquelas bolinhas que a gente encontra em pet, lojinhas pet. Você bate ela no chão e ela retorna na sua mão. O processo é o mesmo que quando a gente joga as bolinhas para o ar. E, nesse caso, você joga com uma mão, pega com a outra. Quando você ficar com mais habilidade, joga, joga, pega, pega. E quando você tiver muita habilidade, aí você faz com três. Uma das artes do Malabares mais tradicionais é a dos arcos. Ela pode servir também de óculos, brinco ou até piercing. Mas, na verdade, lançamentos de arco ao ar. O processo ainda é o mesmo. Para poder me livrar das mãos, vou colocar ele aqui. Serve também de correntinha. Joga, 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 joga. Com dois. Joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. E com três. Obrigado. Deixa eu colocar outra cor no meio, fica mais bonitinho. Joga, joga, pega, pega. Olha como fica legal. Joga, joga, pega, pega. Você já deve ter visto no semáforo alguns meninos trabalhando com esse tipo de material. Ele se chama Dayville. Leve esse nome porque, normalmente, é fogo aqui. Eu pensei em colocar fogo, mas o pessoal do estúdio não autorizou. Brincadeira. Então, eu vou fazer o seguinte. Para vocês entenderem como funciona, é só a gente equilibrar ele nas duas baquetas. Se eu deixar a baqueta muito perto, é claro que ele vai cair. Então, o que eu faço? Deixo ela bem longe. A ideia é você fazer lançamentos e não deixar cair no chão. Para mostrar toda a minha habilidade, eu vou pedir palmas toda vez que eu acertar. Vamos lá? Muito obrigado! Essa é a bolinha de contato. Ela leva esse nome, bolinha de contato, porque a ideia dessa bolinha é que ela não fique fora do contato da mão, sempre presa. Ela parece que está grudada na mão da gente. Ela é bem simples. Você vai criar aqui uma catapulta. Pega ela aqui, devolve e depois mantém ela sempre em contato. É muito simples. E, provavelmente, você vai conseguir fazer de primeira. Esse é o diabolo. Para alguns, yoyo chinês. Ele é bem simples também. Você vai começar ele... Se você é destro, mão direita, você começa do lado direito e empurra para o lado esquerdo e faz ele girar o máximo que você puder. Se ele girar bastante, fica só entre nós, tá? Se ele girar bastante, ele não cai mais. Vai por mim. Uma vez feito isso, você estica a cordinha. Esse efeito não é o Max, não. Sou eu mesmo. Tem uma jogada muito difícil. Poucas pessoas conseguem fazer. E eu vou fazer hoje para vocês. Ela se chama Tchau, Vou Embora. A clave é quase um símbolo do circo, principalmente do Malabares. O processo de clave é o mesmo das bolinhas. Você vai jogar com uma mão e pegar com a outra. O dedo pro lado de fora. Depois, quando você for passar com duas claves, joga, joga, pega, pega. Joga, joga, pega, pega. E quando você criar toda essa habilidade circense, aí você pode jogar com três. Joga, joga, pega, pega. O nome dos movimentos de clave são os mesmos da bolinha. Esse é o cascata, bananinha e é isso. O flag, bandeira, ele é bem simples também. É uma bandeira e você prende a mão aqui em cima. Ele tem um saquinho de areia embaixo para poder conduzir o movimento. Você pode começar com um e depois de alguma habilidade, aí você passa para dois e começa a cruzar. Bom, a gente falou de Malabares. No circo tem sempre um mágico e essa eu vou deixar para você levar para casa e poder treinar. Normalmente, o mágico faz truques com cartas e eu vou pedir para minha assistente... Meire, escolhe uma carta. Ok, é sua. Pode pegar. Esse truque, ele é bem simples. Você vai colocar a carta aqui e vai fazer esta carta que está aqui desaparecer e aparecer de novo. Desaparecer e aparecer. Como faz isso? Sabe o Homem-Aranha? A gente vai fazer um Homem-Aranha aqui e quando você abrir a mão, ela vai sumir. Para ela voltar, você fecha a mão como se fosse dar um soco. E aí ela aparece. Homem-Aranha. E aí ela aparece. Tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.